É um bom jogo, um jogo disputado, um jogo com golos, um jogo onde a minha equipa percebeu que há outros processos que são importantes também de serem trabalhados. Não chega só às vezes o jogar bem, nós queremos sempre jogar bem, por vezes temos que pôr alguma garra, alguma eficiência e hoje estou muito satisfeito e muito orgulhoso, muito mais do que dos outros jogos, daquilo que eles fizeram, porque não é fácil ir para o intervalo a perder, numa primeira parte onde não foi bem conseguida da nossa parte, voltaram com um espírito diferente, isso é sinónimo de uma equipa de campeões, uma equipa que quer vencer, uma equipa que está disposta a correr riscos, uma equipa que está disposta a aceitar as propostas do seu treinador e da sua equipa técnica e da sua direção, como é óbvio, e a partir desse momento, ao final dos 93, 95 minutos, eu fico satisfeito com a obtenção dos três pontos. Sim, daí que eu diga que é um processo novo, mas é bom que haja este processo e que a equipa ganha, porque haver esse processo e a equipa não vencer, ou não pontuar, é sempre muito mais complicado. A semana passada eu disse-vos, que a Académica, começa a segunda volta, em dois jogos fez quatro pontos, e nesta segunda volta, três jogos, sete pontos, e na primeira volta só tínhamos feito três, e mais três golos. Portanto, a equipa está num processo diferente, que tem que assimilar os dois, o jogar bem, o sofrer, quando é preciso sofrer, o passar por algumas dificuldades, por vezes, que nem sempre as queremos passar, mas que são, que acontecem, vamos dizer assim, e por isso eu estou muito orgulhoso deles. Uma Académica é mais do que gosto, e em grandes equipas com estudantes de futebol, é mais, quando é necessário, uma Académica de Catenacis, contra a Catenacis que começaram a trabalhar? Catenacis não, nós não somos uma equipa de Catenacis. Catenacis não nos sabemos defender, é preciso saber defender, é preciso saber defender, e a equipa quando precisou de saber defender, defendeu, obviamente que quando temos menos jogadores que o adversário, temos que adotar uma postura diferente, e vocês viram aqui com o BFKB, por exemplo, que mesmo com menos um jogador, nós apostámos numa tática diferente, e conseguimos, com um sacrifício imenso dos médios nesse jogo, e conseguiu vencer. Hoje, com menos dois jogadores, que no final são três, a equipa conseguiu dar uma boa resposta. Em alguns momentos, o Penafiel teve, se calhar, a possibilidade de fazer o golo, mas eu não tenho culpa que não os tenham feito, como muitas vezes em muitos jogos, a minha equipa também não os fez, portanto, isso depois, o Penafiel é que tem que trabalhar isso durante a semana, para depois não se queixar. Eu gostaria de queixar o do jogo, então, que é a condensão, para soltar, pronto, no início da segunda parte? Também, mas também na forma como eles perceberam a mensagem ao intervalo, perceberam que se mantivessem aquela passividade, as coisas não iam ser fáceis. Eu disse na antevisão que a equipa do Penafiel era uma equipa difícil, pela forma como tem de jogar, se vocês olharem para aquilo que é o registro do Penafiel em todos os jogos, é uma equipa com muito pouca bola, 30% de posse de bola, 32%, joga nas transições, no erro do adversário. Hoje tentou aqui fazer um futebol diferente, conseguiu na primeira parte, e quando a Académica acelerou o ritmo na segunda parte, podem se queixar do que quiserem, coisa que é certa que a Académica foi melhor, portanto, foi melhor, e pena foi que tivesse sofrido logo o 3-2, muito rapidamente, porque da forma como a equipa estava, se calhar poderíamos assistir a um desfecho diferente na segunda parte. O que é o privado, vai ficar o privado, 3-2-2 para o seu futuro, houve uma grande confusão, como é que está aí? Vou-vos dar a manchete, a manchete para amanhã para os jornais. A Portimão vamos com 11, vamos a Portimão com 11, mais o banco de suplentes, e vamos lá para ganhar, vou repetir, a Portimão vamos com 11, até poderíamos expulsar 6, vamos com 11, com um banco de suplentes à altura, e vamos lá para ganhar, e faço-me entender assim. Falar-lhes, apelei um bocadinho ao coração deles, apelei também ao facto de nós sermos uma equipa que desde o início somos quase obrigados a subir divisão por sermos à académica, somos uma equipa, como disse a antevisão, que tem a pressão sobre ela, porque os que estão à frente têm muitos pontos de vantagem, portanto podem falhar à vontade, a académica não pode falhar. Falei pela primeira vez de um resultado ao intervalo que não costumo fazer, posso vos dizer isso, porque não há problema nenhum, lhes dizer que o AVE estava a perder e o Portimão estava empatado, portanto nós é que seríamos os totós, não ponham totós amanhã, se não conseguíssemos aproveitar essa vantagem, porque iriam dizer que os outros falham e vocês também falham, portanto eu acho que consegui passar a mensagem de forma consistente à minha equipa e eles, repito, já não tenho, faltam-me palavras já para descrever este grupo, realmente é um grupo fantástico, da forma como trabalham, da forma como interagem uns com os outros, eu já lhes disse a eles que eu joguei futebol muitos anos e disse-lhes a eles também que tive muito poucos grupos, como vejo o grupo da académica e isso deixa-me muito feliz porque são grupos vencedores. Depois as coisas podem correr de uma maneira ou de outra, mas aquilo que eles têm feito durante a semana, aquilo que eles têm feito durante o campeonato, aquilo que fizeram com Santa Clara, por exemplo, na segunda parte e o que fizeram hoje, a mim deixamos muito orgulhoso e com vontade, amanhã há folga, mas a minha vontade era já amanhã para o campo com eles trabalhar o jogo por timão. Mais uma pergunta?